Portanto, a noção de casamento gay, ela não faz sentido Não é um problema de moral, não é um problema de religião Não, de maneira alguma É um problema da própria estrutura da realidade Quer dizer, casamento gay é uma coisa que vai contra a ordem da realidade Então, naturalmente, ele vai provocar uma desordem social generalizada Mas ainda, quem planejou isso, planejou sabendo dessas coisas Sabendo dessas consequências, desejando-as e induzindo, usando esse pessoal do movimento gay Com a finalidade de provocar uma crise para a qual em seguida se sugerirão novas políticas salvadoras e assim por diante Essa é a própria mecânica fatal do processo revolucionário É assim que se faz uma revolução Quer dizer, você pega aqui um problema, pega um grupo de descontentes Promete para eles uma solução Então, mobiliza toda aquela gente para implantar aquela solução Uma vez implantada, a solução vai criar mais problema ainda Vai ser mais insatisfação, mais crise E daí, isso vai aumentando cada vez mais o poder do movimento revolucionário O poder das organizações revolucionárias Que é exatamente o que está acontecendo E os supostos beneficiados que acabam sendo prejudicados Quer saber o que acontece? Fodam-se! Já serviram! É que nem papel higiênico, meu filho Então, é o seguinte Uma coisa é você ser a favor de discriminação e perseguição de homossexuais Outra coisa é você aceitar essas propostas absurdas Quer dizer, é claro que nós temos que defender Não só homossexual, mas qualquer pessoa discriminada, perseguida Isso é uma coisa absolutamente intolerável Ninguém deve ser submetido à perseguição E nem sequer à humilhação em público Agora, piadinha, essa coisa, não conta como humilhação Se eu fosse contar como humilhação As piadinhas que fizeram a meu respeito Ah, meu Deus do céu Eu tinha que botar metade do país na cadeia Então, fiquem avisados aí os meus inimigos e detratores Que podem fazer piadinha à vontade Mesmo que serem piadinhas perversas Eu não me ofendo com piadinhas Agora, tem coisa que não é piadinha Não é isso? O que Quando a pessoa faz acusações indevidas Não, aí não é piadinha É discriminação e perseguição mesmo Então, pessoal, homossexual também tem que entender, porra Fazer piadinha de vocês não é perseguir Agora, sempre é possível você cultivar nas pessoas Uma sensibilidade artificial histérica Fazer o indivíduo se sentir ofendido com qualquer coisinha E se há uma campanha muito violenta nesse sentido As pessoas acabam introjetando mesmo aquele sentimento E sentindo que são perseguidas Olha, por exemplo, eu trabalhei no jornalismo há 40 anos Eu nunca vi, nunca vi ninguém ser prejudicado no jornalismo Por ser homossexual Nunca vi nenhum caso Da pessoa ser perseguida Aliás, quantos chefes homossexuais eu não tive? Ai, meu Deus do céu Eu não vou aqui citar nomes Tá certo? Porque não vem ao caso Mas o fato do sujeito ser homossexual Não só homossexual É até, vamos dizer, aquele tipo histriônico Aquela bichona mesmo E nem por isso a gente deixava de obedecer e respeitar o cara Então Então eu nunca vi Então esses casos podem acontecer Mas eles são exceções São casos patológicos E não é por causa de um ou outro maluco Que você vai fazer a sociedade inteira pagar E sobretudo, não é por causa desses casos Que são em número insignificante Você acha que você vai derrubar toda a estrutura social Derrubar todo o direito de família Como aqui alerta o Tiago Bruno Com toda a razão Mais ainda O negócio da punição Da lei Vamos dizer que proíbe você falar qualquer coisa Contra o homossexual Essa é uma absoluta monstruosidade Monstruosidade Por quê? Porque a rejeição da conduta universal Da conduta homossexual É quase universal Quer dizer, você tem milênios de civilização Não a civilização ancestral Todas elas Tem o livro do Randy Engel The Right of Sodomy Que é o estudo mais meticuloso Que eu já vi a respeito E ele mostra ali Não tem nenhuma civilização Onde o homossexualismo fosse aceito Como normal Ao mesmo título Que o casamento hétero Isso nunca aconteceu Quer dizer, tolerância é uma coisa E normalização é outra Completamente diferente Isso é a mesma coisa Por exemplo, o sujeito ser Vamos dizer, um bêbado quanto mais Não é isso? Eu disse, bom Eu tive muitos colegas No jornalismo O consumo de álcool Era um negócio incrível Até eu Durante 15 anos E Maria vai com as outras O pessoal enchia a cara de conhaque Eu também Ficava lá trabalhando O tempo do jornal da tarde Escrevia, escrevia, escrevia Descia pro bar Daí um Pedro Domec Pum Mandava um Meia hora, outro Todo mundo fazia isso também De Maria vai com as outras Eu não gostava Mas acabava bebendo Então Ele tinha muito jeito Que era alcoólatra mesmo Mas nem por isso Deixava de ser um bom jornalista E deixava de ser respeitado Na profissão Agora Isto não quer dizer Que a conduta Alcoólica Deva ser normatizada E você fazer uma lei Agora Você tem o direito De ser alcoólatra Ninguém pode falar mal Então Nós devemos lutar Sim Pela tolerância Jamais pela normatização Está certo? Do mesmo modo Vamos dizer que O adultério A mulher do cara Sai aí com o padeiro Bom O cara pode perdoar E deve perdoar Porque Jesus Cristo Ensinou que a gente deve Perdoar não sete vezes Mas sete vezes setenta Então corneou o cara 490 vezes Está bem 491 Eu enjo sua cara de porrada Está bom? Então Tolerância E perdão É uma coisa Está certo? Bondade Compreensão Compassividade É uma coisa Agora Normatizar um negócio É o seguinte Agora é um direito E ninguém pode falar mais mal E você perde o direito De falar mal É isso Então Esse pessoal Do nosso congresso Eles não são Não tem capacidade Para julgar as consequências Civilizacionais e culturais Do que eles estão fazendo Quer dizer Vocês Elegeram Umas centenas De De psicopatas Não Sociopatas É certo? Pessoas Vamos dizer De uma presunção Absurda Que acham que assim Que pode Eu lembro aquele filme Não tinha aquele filme Banana Filme do Woody Allen Que o sujeito era nomeado Chefe de governo Então ele baixava lá Não Mas Decretos De agora em dia Todas as roupas de baixo Passam a ser roupas de cima Todos os meninos De doze anos Passam a ter oito Eles fazem essas coisas Né Quer dizer É como dizer É de aguardar Todos os animais Andarão para trás E assim por diante Pô Então Os animais que voam Passarão a andar E os que andam Passarão a voar É coisa assim Eles querem fazer Quer dizer É uma quebra Da própria ordem natural Quebra da lógica Quebra da estrutura Da realidade Então é claro Que esses famosos Direitos homossexuais Eles não vão durar Na Na Em escala global Não vão durar 50 anos Eles passarão Mas os efeitos sociais E culturais Graves Ficarão E as pessoas Daqui a pouco Não se lembrarão Da onde aquilo começou Eu lembro pra vocês O caso Fazendo da educação sexual Nas escolas americanas Que veio na década De 60 Então ela tem muita menina Adolescente grávida Então precisamos educá-las Dar educação sexual Então o resultado Começou-se a falar de sexo O tempo todo Nas escolas E o número de casos De gravidez adolescente Multiplicou por mil Só que daí Ninguém mais lembrava Como começou a história Daí o pessoal Começa a estudar E começa a tentar Descobrir outras causas Quer dizer Quando a coisa foi produzida Como uma obra de engenharia Quer dizer Essa é a engenharia Da crise Meu Deus do céu E Se vocês estudarem A história do movimento Revolucionário Vocês vão ver que Sempre, sempre, sempre Foi assim Agora ainda Continuam prestando atenção Nessa gente E ouvindo as opiniões Deles Como se fossem Opiniões de pessoas Dessentes Como vê Aqueles Jan Willis Tem que punir Os religiosos Por homofobia Ah vai Merda O que é isto Na verdade A Globo Já está promovendo A punição Antes de existir Uma lei Agora Aqui nos Estados Unidos Finalmente Houve um grupo De 100 rabinos E educadores Que fizeram Um manifesto Essa semana Dizendo o seguinte É perfeitamente Possível Uma pessoa Se livrar Do seu homossexualismo Caso ela queira Porque se o homossexualismo É uma coisa fatal Quer dizer Basta você ter Aquela fantasia Você é obrigado A realizar aquilo Então Por que que o mesmo Não se aplica Ao sadomasoquismo A bestialidade Eu quero comer Uma cabrita Pensei em comer Uma cabrita Eu sou obrigado A comer uma cabrita Porra E se eu quiser Parar de comer cabrita Ah eu sou um criminoso E vou lá no médico Falo Psiquiatra Falo Doutor Aqui eu tenho um negócio Eu quero comer cabrita Quero tirar essa ideia Da cabeça Ele Não meu filho Nem fale uma coisa dessa Você vai lá e coma Uma sua cabrita Mas não me envolva Nessa tentativa De curá-lo Então se vale Para o homossexualismo Vale para todas As condutas sexuais Ou então me explica Por que não Então o sujeito Por exemplo É um masturbador compulsivo Punheteiro Punheteiro atroz Chega lá Doutor Quero parar com isso Ah não pode parar E sugerir que Ah meu filho É possível você parar Passa a ser um crime Se vale para o homossexualismo Por que não vale para a punheta Me explica Porra Ô João Willis Hã Quer dizer que Uma vez que tocou A primeira punheta Tem que continuar tocando Para o resto da vida Porra Hã Quer dizer Vocês não tem lógica Na cabeça Não sabe somar Dois mais dois